Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos de volta aqui no Assassin's Creed. A gente tá chegando ao nosso objetivo, a gente vai nesse momento em velocidade máxima, pra chegar mais rápido. Ok, a gente extrai eles. E ver se a gente consegue, assim de frente. Ok, proteção, maravilha, vambora. E se a gente consegue fugir deles. Vocês viram a pancada que foi né? Outra pancada dessa, vai ser bom pra destruir aquele barco ali. O problema é que ele vem muito pra cima de mim. Vai, 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 vai. Isso. Beleza. Negócio maneiro. Aqui, aqui eles tão vindo. Isso. Mais uma vez. Caraca hein, que mole que eu dei agora hein. Beleza. Isso já era. Mas eu acho que dá pra saquear não. Vamos ver. Vamos ver. Maravilha, saqueado. Agora tem aqueles outros dois do outro lado. Vai ser aquele ali, mesmo do meio. Vai ser um pancadão. Isso. Tá na mira. Tá na mira. Vai que atua, Tafarel. Bora, sai daí baleia. Bora, 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 bora. Olha o pancadão. Maravilha, é isso mesmo. Vamos ver se a gente consegue fugir daqui, né, agora. Vira tudo. Viu? Quase destruído. Agora, esse número 4 aqui tá me perseguindo. Ok, não tem problema. Se vier só esse aqui, não tem problema nenhum. E agora a gente vira. Ativa tudo. Vou tentar pegar. Antes de brigar com isso aqui, vou tentar pegar aquele do outro lado. É, ele vai vir atrás de mim. Mas eu quero pegar aquele ali. Que é o maior. Pois eu lido só com um. Já era, moleque. Partiu no meio, maluco. Vamos pegar aquele. Mais devagar agora. Consegue virar. Abre tudo e vambora. Comecem a remar. Cara, como é que eu consegui errar agora? Defesa. O que eu disse? Inimigo. Bora. Isso. Só precisa de mais uma arcada e eu acho que eles morrem. O que eu disse? Eles vão curar. Vai ser a nossa primeira abordagem. Vamos ver como é que é. Sai, 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 sai. Cadê a galera? Sai daqui, mano. Ela levou um esparta ali sinistro. Vou pro outro lado. Sai. Será? A abertura é a abordagem concluída. E aí? A gente consegue apanhar o que tem aqui. Isso aqui ó, essa é a vantagem das abordagens. Galera, eu vou dar aquela continuada aqui até o nosso objetivo. Destruir navio, mas a gente já destruiu, cara. Nosso objetivo tá pra aquele lado. Vamos até lá. Devemos recolher esses itens. O lobo! Não faz prisioneiro Vejam Como o cão ateniense Péricles os teme Ele se acovarda em seu Parthenon Cercado por dramaturgos e sofistas Ele não ousa enfrentá-los com honra em batalha Ele sabe que vocês são fortes demais Ele sabe que os dias de Atenas e Megares estão contados E ele sabe que Atenas será a próxima E é isso aí galera Eu vou nessa Quero agradecer a todos por terem assistido Eu pedi a vocês para não esquecer os likes e comentários Eu aqui me foquei só no mar Quero me focar só nas histórias do mar Mas provavelmente a partir daqui já não vou fazer mais isso Galera, mais uma vez Valeu, falou Eu vou nessa aí Fui Amiga Você chegou a tempo de ver meu Páter conquistar uma gloriosa vitória Você não é filho dele Dizem que ele perdeu os filhos em Esparta há muitos anos Ele me adotou e me acolheu em seu lar após sua família anterior ter fracassado com ele Eu jamais o desonraria Às vezes as coisas acontecem de forma não planejada ou esperada É estranho o jeito como a história se lembra delas Você fala como se estivesse lá E eu estava Bobagem, você é jovem demais para ter testemunhado aquilo Mas chega do passado, vamos discutir o futuro Por que uma mercenária entraria numa guerra que não foi paga para lutar? Diga seu real motivo para estar aqui antes que eu acabe com você por perder o meu tempo Vim me encontrar com o lobo de Esparta Você não pode simplesmente se encontrar com o Nicolaus Ele comanda o exército espartano inteiro Se veio até aqui para vê-lo, eu acho que você vai se decepcionar Você é mesmo encarregado aqui? Você não tem a cara típica de um espartano Talvez seja melhor eu só falar com o Nicolaus Senso de humor não me parece algo muito útil para mercenários Mas se estiver aqui para ganhar drachmas Um braço forte e habilidoso me pode ser útil Mesmo com a prota destruída, Megari segue firme sob controle e ateniense Precisamos enfraquecer sua posição se quisermos ganhar terreno E fazê-los recuar para Atenas Por que precisa de uma mercenária para isso? Parece ter soldados suficientes à sua disposição Não é uma questão de contingente Os Megarianos são nossos aliados Não queremos empenhar tropas até termos certeza da vitória Meus batedores já estão localizando alvos importantes para eliminarmos Eu ajudo livrar Megaris dos atenienses por um preço Típico da sua laia Não tem honra nem senso de dever Mas antes você aqui do que com o inimigo Os atenienses já tem um mercenário lá do lado deles Não precisam de mais ajuda Se pudermos atrair o líder deles e eliminá-lo Vamos esmagar os atenienses no campo de batalha E empurrar as tropas deles até voltarem a Atenas Com as provisões destruídas A reserva de guerra roubada e os soldados de elite mortos Ele deve ficar vulnerável Pegue isto e mostre aos meus batedores Se os encontrar em campo, pergunte por novas informações Eles podem precisar das suas habilidades também Acho que sei o que deve ser feito Lembre-se, cada soldado ateniense que você eliminar Nos ajudará a alcançar a vitória Quando eu tiver deixado os atenienses de joelhos diante de Esparta Eu vou arranjar a reunião com Nicolaus Ou mato você Mande aqueles cães atenienses para o Hades Místios Faça isso E o lobo cuidará de sua recompensa pessoalmente E o lobo cuidará de sua vida